Quando a chuva parou já era noite, não fazia o menor sentido ficar parado ali debaixo daquela cobertura E surgiu a ideia de fazer um rolê para bichar, fiquei animado com o vídeo que me fizeram, aceitei na hora A pesquisa tinha sido muito intensa e a prática seria um complemento que faria a diferença Iniciamos a caminhada, eles andavam gingando e eu tentava imitar, soltava os braços Se algum dos meus amigos me visse andando daquele jeito, com aquelas pessoas e com aquelas roupas, não me reconheceriam Paramos em bar, compraram pinga pura e tive que tomar sem respirar, foi horrível Voltamos a perambular a deriva, assim como nômades acafam de um espaço Passamos por calçados de comércio que estavam fechados Nas escadarias havia vômitos, as gravações estavam em diversos planos e texturas Um sítio arqueológico O vento começou a sobrar mais forte e observei a lua por um tempo Parecia que ela nos acompanhava naquela jornada Pela primeira vez eu me relacionei com a lua Eles olhavam, olhavam, olhavam para todos os lados procurando um lugar que desse visibilidade às suas marcas Pensavam como publicitários A cada carro que passava por nós eu tremia Achava que era polícia Ou algum conhecido do meu pai